A Australian Securities Exchange divulgou seu relatório financeiro completo de 2019, oferecendo algumas informações sobre seu próximo sistema de liquidação, baseado em DLT. E, o pacto confirmou o lançamento em setembro, após receber um sinal verde dos reguladores. A Cripto Exchange Coinbase dos Estados Unidos adquireu o negocio de custódia institucional da empresa Shapo. Olá pessoal, seja bem-vindo no canal CriptoNicolos Brasil, mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam bem com sua família, parentes e amigos. Bom pessoal, a primeira notícia aqui é sobre esse ASX DLT, sistema DLT, divulgou seu relatório anual. O que falou aqui, vou mostrar isso aqui. Da Australian Securities Exchange, divulgou seu relatório financeiro completo em 2019, oferecendo algumas informações sobre seu próximo sistema de liquidação baseado em DLT. Um projeto que foi anunciado em 2017, depois que teste com a tecnologia blockchain, se mostraram promissores. Pessoal, o blockchain realmente é inovador. Blockchain, DLT, essa tecnologia realmente vai trazer impacto no seu dia a dia. A plataforma DLT visa substituir o antigo sistema de liquidação da ASX, usando a tecnologia construída pela Digital Asset, sediada em Nova York, sob liderança da Black Master. na França, no Brasil, no Japão, no México, Filipinas, Tailândia, Índia. A gente está vendo esse pessoal, o adoção da tecnologia blockchain, tecnologia DLT, e realmente promissores pessoal. Tem pessoa que está vendo esse tecnologia, que tem muita aplicação, seja no sistema financeiro, financeiro, na imobiliária, no sistema bancário, no sistema de contabilidade, sistema de conteúdo, no sistema de plataforma de locação, plataforma de compra ação, comprar parte de fundo imobiliário. Tem muita aplicação pessoal, tem muitas empresas que estão começando, aproveitando essa tecnologia. Eu vejo isso, como a tecnologia internet apareceu, começou a dominar o nosso mundo, a regulação no passado não está adaptada para a internet. E começar a adaptar, começar a regulação, a inovação não pode parar, por causa da antiga regulação. Isso que temos que lembrar pessoal. Então, sempre chega a inovação, nova tecnologia, e depois a regulação segue. É igual, se a gente pensa da regulação rodoviária. No passado, a gente só andava de charrete, cavalo, o que seja, bicicleta, não tinha semáforo. Chegou o carro, chegou o moto, muita gente se acidentou, muita gente se machucou. Temos que se organizar, temos que controlar a pessoa que anda no carro, na estrada. Aí a regulação entra, temos que controlar o motorista, temos que ensinar a pessoa como dirigir, como ler os sinais, como espetar as leis, o semáforo. Aí se chegou a essa regulação no rodoviário, após a tecnologia da inovação do transporte. É a mesma coisa que pessoal, chegou a tecnologia do blockchain, tecnologia que inova o sistema financeiro. Aí a regulação tem que se adaptar, tem que se adequar. E não pode parar a inovação, por causa, ah, a gente não pode mudar o nosso projeto que a gente faz, não pode mudar o status quo, porque a regulação desce assim. E não pode assim, cara, não pode assim pessoal. Igual na Califórnia, estado de Califórnia, eu vi uma reportagem aí que os carros autônomos, já está começando, as leis rodoviárias de transporte na Califórnia, já estão começando a trabalhar nisso, para se adequar aos carros autônomos. Então pessoal, a tecnologia entra, aí a empresa vai pedir um lamentamento da lei, tem que olhar, tem que revisar, porque as pessoas também que mexem nas leis, eles entendem isso. E não pode parar o nosso avanço, avanço da tecnologia e avanço da humanidade pessoal. Bom, o próximo artigo aqui pessoal, BAC confirmou o lançamento da plataforma Virtual Currency Exchange em setembro, após receber um sinal verde do regulação. Para quem não conhece, BAC é uma plataforma de Exchange, que foi fundada no Nova York, com a empresa mais de Intercontinental Exchange, ou ICE, Intercontinental Exchange, e a empresa mais da New York Stock Exchange, ou seja, o New York Stock Exchange tem milhões de investidores de varejo, e tem muitos tubarões, e tem muitos baleias. Pessoal, se tudo, aquele pessoa que investe no mercado tradicional, no mercado tradicional, no ações, no deriv, no deriv, no ETF, no ETF, nos BACs, nos BANs, nos o que seja, e aquelas pessoas vão começar a conhecer, e acho que já conheceram, mas acho que eles estão esperando o lançamento do BAC. Se o BAC, se a plataforma do Nessie BAC lançou mês que vem, e com certeza vai entrar muito, o volume que vai entrar aqui pessoal, e acho que é difícil imaginar, porque tem bilhões, bilhões, ou seja, trilhões, muito, que está movimentado aí diariamente. Acho que o FX, mercado FX, tem volume 5 trilhões por dia. Imagina, pessoal, se entra esse no BAC, o BAC, se pega 600, 70%, nem ser 3, 4 trilhões por dia. Se o que vai acontecer do valor do Bitcoin, do Ethereum, do XRP, que já está classificado na Inglaterra como token de utilidade, no meu vídeo ontem, eu falei para sobre isso. Se vocês querem assistir, olha no meu canal, não esquece de dar like, se inscreve, me perdoa do meu pronunciamento ontem, eu falei muito contido, mas na verdade pessoal, contido, conteúdo, me perdoa, eu sou estrangeiro e não falo português direto, mas espero que vocês entendam o que estou querendo trazer aqui, informação, informação, mensagem, vamos aprender junto pessoal, e se eu quero que a gente avance junto, e quanto mais adaptar essa tecnologia, é melhor para a comunidade, se o volume aumenta, imagina, um supply, um suplemento fixo, com volume, demanda alto, a gente está apertando a quantidade do suplemento, então muito procura do ativo, o que pode acontecer no preço, no valor, não tem outra saída, a tendência vai subir, quanto mais gente procura, menos o suplemento, ou fixo o suplemento, o valor sobe, lei econômico, não tem como, negais, é uma lei, e olha aqui, olha aqui pessoal, back, a venture, that's back, by intercontinental exchange, ou ICE, began testing its bitcoin futures contract in July, but until now, has been unable to fully launch, because the final roadblock, of getting trust license, from new york department of financial services, então pessoal, licença, eles estão esperando a licença, mas já está, já está no caminho, já, os investidores, os tubarões, essas grandes, os venture capitalistas, aqui, já está, cobrando, cadê o retorno do meu investimento, com certeza, eles estão, está querendo acelerar, esse lançamento pessoal, olha aqui, the exchange raised 182 million last year, pitching a future trading platform geared at institutions, the yet to launch a crypto venue was being valued around 740 million dollars, following its series A funding round, the black reported earlier this year, ou seja, a pessoa, o back, já está avaliado, no valor de 740 milhões, só ano passado, ele vai conseguir arrecadar 182 milhões de dólares, ano passado, mas esse ano, arrecadou, mais aí, ou valeu 740, imagina pessoal, em poucos, poucos meses, valorização tanto assim, então, a tecnologia é muito promissora pessoal, olha aqui no, olha aqui, crypto exchange, coinbase, adquiriu, a empresa chapo, o institucional costo de business, coinbase, uma das maiores exchanges nos Estados Unidos, ou no mundo, olha aqui, coinbase said in an announcement on Thursday, that deal will help expand its costo de business, and will increase its assets under custody, to be more than 7 billion dollars, pessoal, e muito, muito grana, envolvido pessoal, coinbase anunciou um custo de, mais de 7 bilhões, é incrível, é inimaginável, os números que entra aqui, próximo aqui pessoal, ethereum coders approve, six changes for upcoming Istanbul hard fork, vai ter hard fork do ethereum, áático, e tem company ethereum possivelmente, baikanya um, acum valorai, é jojo, que valeu no hard fork, rápida, mas, já ganje, informações muy zumé, mas se ganja, pro Перcoz, XRP record size height-to-activity ratio as overhyped coins record low trading volume can't have activity. A key piece of Coinbase just revealed a big catalyst for Bitcoin price. O key catalyst to price to Bitcoin? Brian Armstrong, Coinbase cause is now number one prosergen for institution. Excited to carry on the torch. O sapo é a business. Então o que pode o catalyze do subida do Bitcoin e quando ele adquire a empresa Chapo Coinbase custody and sapo chapo o sapo eu não sei. Bom, olha aqui pessoal, interessante. Associação, Associação Brasileira de Criptomoedas. Associação Brasileira de Cripto ativos e blockchain estão de olho. Que os culpistas, as pessoas que lavam dinheiro, é bom, esse é bom sinal. Que significa o governo tá cuidando. Eles não vão deixar, quem investe nesse aqui vai passar na perna. Então, forada e não pode, né? E bom que esse regulação já pode, se ficar implementado aqui no Brasil vai, já tem muitos investidores, já tem muitas empresas começaram, mercado Bitcoin, 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 Bitcoin. ricos acho que eles têm virtual virtual carne seu moeda virtual ou ativos digitais então e logo logo a gente vai ver os altas e nos próximos dias pessoal bom quem gostou do vídeo não esquece de dar like e se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos muito obrigado pessoal até o próximo vídeo